Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós aprendemos com a doutrina espírita, todas as pessoas são irritadas de sensibilidade, todos os seres humanos. Por isso é que muitas vezes a gente fala assim, eu pensei no fulano e ele apareceu. O telefone tocou e eu sabia que era tal pessoa que estava do outro lado da linha. Eu sonhei e aconteceram os fatos relacionados ao sonho. Todos esses procedimentos são procedimentos que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, intitulou como procedimentos mediúnicos. Evidentemente que existem procedimentos mediúnicos mais ostensivos. E aí nós adentramos a parte científica da doutrina espírita. Existem médiuns psicógrafos, psicofônicos, e a história do espiritismo, e sobretudo a história do espiritismo recente no Brasil, nos traz o relato da importância do trabalho da psicografia trazido por Francisco Cândido Xavier. E o trabalho da psicografia e o trabalho da escrita, que os espíritos estão intuindo, ou às vezes até mecanicamente, através da mão, do preço, do médio, o certo é que aquelas mensagens são mensagens trazidas do plano espiritual. Por isso que, nas mensagens trazidas pela psicografia do Chico, as evidências e os feitos são tão incoerentes com as histórias, sobretudo as cartas, a coerência dos relatos trazidos naquelas cartas, exatamente porque era a pessoa, o espírito, que trazia aquela informação através dessa mediunidade. Além de outras obras que foram realizadas por ele, pelo filho Xavier, as obras científicas, as obras trazidas pelo espírito entre eles, que estão, hoje a ciência está comprovando muitas daquelas situações trazidas por ele. E outros fatos trazidos pelo espírito humano, e, em especial, vários relacionados com a filosofia, com a história, e mesmo com a autoajuda para todas as pessoas. ...que tiverem o interesse e a oportunidade de adentrarem ao conhecimento dessas obras, que são de uma importância vital para a nossa modificação interior. E, dentre essas mediunidades, evidentemente que nós vamos nos deparar com a mediunidade da cura também. Essa mediunidade da cura, embora a palavra mediunidade tenha surgido com Allan Kardec, ele criou essa palavra, esse conceito, mas, na mediunidade da cura, se a gente voltar lá no Novo Testamento, nós vamos ver muitas e muitas situações em que Jesus curou a muitos. Os primeiros cristãos, os apóstolos, o cristianismo primitivo, tem relatos excepcionais de curas que foram realizadas. Quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos, que está inserido também nos textos sagrados, nós vamos ver que Atos dos Apóstolos é considerado o livro do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é tão somente um Espírito, que são vários Espíritos, todos eles cientificados. Espíritos, o grande, a construção espiritual, que traziam as manifestações das mais diversas formas nas igrejas primitivas. E, dentre esses fatos, vamos ter muitos deles que são relacionados a curas. O apóstolo Pedro curou a muitos. E, se nós continuamos percorrendo a história, nós vamos ver também, em muitos momentos, os títulos como santos da Igreja Católica, o título dado pela Igreja Católica de Santos, eles tinham, alguns deles, mediunidades excepcionais. É o caso, por exemplo, de Santo Antônio. A mediunidade de Santo Antônio, ela tem uma correlação com a mediunidade de professor Euripe Dias Barçanufo. Quando a gente vê, lê a história de Santo Antônio, e quando lemos a história de professor Euripe Dias Barçanufo, a gente começa a observar que é mais ou menos o mesmo estilo de mediunidade. Ambos curaram. O risco que nós conhecemos como um grande educador do angosco, ele foi um grande médium de cura também. E aí, quando nós falamos que existem padres, como o caso de Santo Antônio, como o caso de Dom Bosco, que faziam curas, estamos falando que Euripe Dias Barçanufo fez inúmeras curas, que o doutor Bezerra de Menezes curou há muito, sobretudo os processos obsessivos, nós estamos começando a entender que não é somente o médium espírita que cura. A mediunidade da cura, ela independe do conceito, do rótulo religioso, tanto pode ser o padre, como pode ser o evangélico, como pode ser o espírita, como pode ser um bandista, como pode ser uma pessoa que talvez não tenha nenhuma conceituação religiosa mais precisa. Nós temos, por exemplo, os mais antigos, devem se lembrar daquelas senhoras que beziam e levavam as crianças e levavam os adultos também, beziam com um pio e com um aconselhado, puxavam. Então, aquilo ali também era uma energia e muitas vezes, sobretudo as crianças estavam enfermas, não dormiam e tomavam essas ciências, eram pesadas e dêem para a crente e essas crianças melhoravam. Então, a mediunidade de cura não está ligada a nenhuma seita religiosa. Nós tivemos na década de 50, aqui no Brasil, em São Paulo, um padre chamava-se Padre Donizete, muitas curas fantásticas, muitas e muitas curas. Aqui em Trindade, tivemos o padre Pelágio, que fazia também muitas curas. E depois que as pessoas, esses desencarnam, eles continuam fazendo curas, porque a fé daqueles que vão à procura daquelas pessoas e o espírito continua atendendo, continua curando também. E daí, em muitas situações, a Igreja Católica canoniza e essas pessoas que fazem essas curas acabam sendo consideradas santas pela Igreja Católica com muita propriedade. Também tivemos aqui em Goiás, o caso da Tieta, que foi filme, que foi livro, que não era caricista, não sei nem se era um bandista, não sei se era católica, porque não sei como era a seita que ela professava, mas o Zé Leperger fez também muitas curas, isso deve ter sido na década de 20 ou 30, por aí assim. Mas talvez o médium mais famoso que nós tivemos, onde hoje a gente já tem, outros mais famosos, mas em um determinado momento da história do Brasil, o médium mais famoso foi o Zé Leperger, e ele fez infinitas curas também. No entanto, ele era católico, e quando ele começa a receber o doutor Freire, ele começa a estudar a doutrina espírita. Porém, a doutrina espírita, e o próprio Kardec, o codificador da doutrina, ele já nos orientava, nos orienta através da literatura, que não é uma doutrina fácil, e nem uma doutrina que se aprenda do dia para a noite. Então, às vezes, desponta essa mediunidade de cura, e a pessoa começa a estudar o livro dos médios, o livro dos espíritos, e tem que estudar mesmo, porém, ele não vai ter essa serenidade, porque também mais pessoas vão chegando, mais necessitados, aproximando-se daquela situação, e ele vai descuidando, às vezes, da condição de estudo. E quando nós nos deparamos numa situação dessa, a importância é da observação, a importância é da análise de tudo o que está acontecendo, porque não podemos esquecer que existe uma ciência, médicos, muitos brasileiros, preparados, estudados, e a doutrina espírita e ciência, filosofia e religião. E Kardec já nos orientava que, se em algum momento, em algum fato, a ciência, por contra, alguma informação crescida pela doutrina espírita, que, naquele ponto, ficássemos com a ciência, até hoje, mais de 150 anos, até agora, não houve nenhum fato que a doutrina espírita tivesse de fazer. Com certeza. Pelo contrário, a ciência está comprovando muitas das informações trazidas pela doutrina espírita, e, em especial, como disse, a obra de André Luiz. Mas nós sabemos que, às vezes, a pessoa está desenganada, uma doença gravíssima, às vezes, não tem a condição financeira, e aí ela vai à procura de um médium que realize esses trabalhos de cura. E médium, nós estamos dizendo, não precisa ser exatamente aquela pessoa ligada da doutrina espírita, e qualquer pessoa que tenha condições, que tenha essa energia que é própria da cura. Então, é que ela tem que fazer a análise. Está cobrando? Como é que é essa cobrança? É na água? É no remédio? O que é que acontece lá? Como é que as coisas acontecem? Corre risco? Estão afrontando as leis? Porque seria um exercício legal da profissão, uma situação de morte ou de qualquer situação semelhante. Então, cabe a cada pessoa observar o que está acontecendo no lugar onde ele foi. Porque, quando nós adentramos a doutrina espírita, ou quando nós ouvimos falar de doutrina espírita, nós temos várias informações. E dentre essas informações que nós temos, temos a informação, por exemplo, lá da passe. Lá tem uma água fluidificada, lá as pessoas recebem muita paz, as pessoas ficam mais serenas, mais felizes, mais equilibradas, dormem melhor. A gente ouve muito essas informações, esses relatos. Tem a parte da assistência e da promoção social para aqueles que são necessitados. Então, é o remédio, é o intuito, uma cesta básica, ou o estival, que fica em qualquer situação própria nos aspectos materiais. Em todas essas situações, a doutrina espírita realmente, ela responde, em todas elas, tanto no aspecto da assistência e da promoção social, como para aliviar as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades. Por que a doutrina espírita no primeiro momento em que chegamos na casa espírita, ela nos dá essa... Essa força, nos eleva para que tenhamos essa serenidade, essa paz. Muitas vezes, nós chegamos acompanhados de entidades equivocadas, enquanto nós falamos, entidades equivocadas são os espíritos mesmo. Nuvens de testemunismo se acompanham, gestão, os textos evangélicos. E a Lampardé é o que ele fala no capítulo 459 do livro dos espíritos. Se os espíritos influenciavam na nossa vida, e a resposta é que influenciavam muito mais do que imaginavam. Imaginamos de ordinário no sentido de confecuência, são eles, os espíritos, que nos dirigem. Isso não nos livra das nossas ações, porque nós temos um livre-ambírito onde nós podemos colocar a cor em algum desartilho nosso, nos espíritos, porque nós temos um livre-ambírito da inteligência que foi uma autônica de Deus. Mas, de toda forma, eles nos influenciam, sim. Então, a gente vai, por exemplo, numa balada e saímos da balada com a cabeça pesada, indisposto, parece que triste, parece que infeliz. Quais eram os espíritos que estavam ali na balada? Com certeza que se o professor Eurípides Balsanufo estivesse lá, era tão somente para dar socorro para algum espírito, para alguém, porque ele não estaria frequentando uma balada. Espíritos iluminados, espíritos evoluídos, eles não vão adentrar em determinados lugares para comprazer naquelas atividades. Eles, se forem, é tão somente no sentido do auxílio, do amparo, é como o médico, às vezes, ele tem que entrar em determinados lugares, está pegando fogo no lugar. O bombeiro vai, não é o que ele gosta da vida, mas é um trabalho que ele realiza. O médico, da mesma forma, ele realiza muitas situações que ele, certamente, não gostaria, mas é da profissão e ele vai. Então, a mesma coisa acontece com os espíritos iluminados. Quem já leu a obra de Manoel Friamento de Miranda, descogravada pelo Tivando, vai encontrar muitas situações de espíritos abnegados que realizam esses postos de atendimento espiritual nas cidades. Por exemplo, nos períodos de carnaval, eles montam verdadeiros hospitais no plano espiritual para atender aqueles mais afoitos, aqueles que estiverem desencarnando naqueles momentos. Então, quando a gente entra no lugar desse, nós já sabemos que poderíamos serem envolvidos por entidades angustiadas, efeitas, porque lá estavam. Se a gente vai, por exemplo, em um hospital, certamente que muitos e muitos espíritos que estão lá são espíritos enfermos, que estão à procura de um auxílio, e às vezes até em busca de desencarnar e continuar deitar com uma cama sem saber que desencarnou. Doitivamente, eles estão lá. Então, eles influenciam, sim, na nossa vida muito mais do que imaginamos. Então, quando a gente chega no centro espírita, eles ouvem a palestra, e aqui existem muitas entidades benfeitoras, abnegadas, e vão atender esses espíritos, vão amparar e vão conduzi-los para os locais de refazimento do plano espiritual, que são as escolas e os hospitais do plano espiritual. porém, Jesus nos advertiu da importância da nossa vigilância. E aí, nós saímos daqui assim, bom demais, as coisas, tudo muito bem, a gente está em paz, dorme uma gente muito tranquila. Amanhecemos amanhã até conversando com a mulher, com o marido, parece que está tudo ótimo, maravilha a nossa casa. De repente, a gente começa de novo, olhar tudo torto, ver que está tudo errado, reclamar daqui, reclamar dali, quer dizer, abrimos franças, abrimos branchas e as interferências, esses processos negativos vão influenciando na nossa vida novamente e daí a gente volta para o centro. Toma o passe, melhora de novo, mas nós não podemos ficar nesse ciclo vicioso de vir ao centro. O que acontece, toma o passe, melhora, e vai embora e para casa e começa tudo outra vez. Porque a proposta de Deus para as nossas vidas, para todas as pessoas, e a evolução até atingirmos o grau de Deus assim, até atingirmos a nossa angelitude, toda a proposta é esse, e como é que a gente cresce, como é que a gente evolui, como é que a gente prospera espiritualmente através do nosso esforço, cada um esforçando por si. Nós podemos até influenciar alguém, e os espíritas são formadores de opinião, mas a conquista, o auto-oprimoramento é um trabalho individual, não tem como, porque se fosse assim seria muito fácil, por exemplo, uma pessoa que a gente sabe que é do seio da nossa família, muito santificada já, e se ela colocasse a mão na cabeça de todas as pessoas e todas se santificassem também, era como se fosse uma varinha de condão, alguma coisa mágica? Não é assim, as coisas estão consumindo essa maneira, é esforço, e como é que é feito esse esforço? Primeiramente, nós temos que saber aonde é a nossa falha, o nosso maior defeito, o nosso maior equívoco, porque nós só temos defeitos, nós só praticamos atos ilícitos, sumergimos de uma maneira desagradável, só erramos porque nós estamos equivocados, no momento que nós eliminarmos o equívoco da nossa vida, todas as dificuldades deixam de existir, porque nós fomos criados para a luz, ela está é composta, então como é que a gente faz para descobrir como é o equívoco? Por exemplo, existem pessoas atentes, e a pessoa atente é aquela que está passando um atestado de ignorância, de equívoco mesmo, porque se ela é ignorante em uma determinada situação, será que ela não pensa, por exemplo, que ela poderia ter um crença, ou todos nós podemos ter, ou poderia ter uma demência, ou às vezes até retornar o plano espiritual, aquela pessoa que traz a desarmonia por sua presa, porque sua opinião dela vem, isso ela sabe, e tem que fazer do jeito que ela quer, porque se não fizer do jeito que eu quero, e aí todas as pessoas estão me perseguindo, todas as pessoas são minhas inimigas, porque eu que sei que todos têm que fazer do jeito que eu quero, então isso é ignorância mesmo, é um equívoco. Quando a gente começa a entender e ali no Sinal Verde, a gente, o Sinal Verde é um livro psicografado pelo Chico, de autoria do Espírito André Luiz, é um livro firme e fácil de ler. Quando a gente começa a ler o Sinal Verde, a gente vai aprender lá e em muitos outros livros da doutrina espírita, a psicografia do Chico, sobretudo, nós vamos aprender o respeito que temos que ter para o outro. É aquela história, por exemplo, que eu gosto de música sertaneja e muito alta, porque eu não sou egoísta, eu quero que todos ouçam a música que eu quero ouvir. Mas o outro gosta de rock e também muito alto. E aí, como é que nós vamos fazer para ouvir as músicas tão melodiosas que são tocadas do Richard Clayton? O Júnior, o doutor Ailton, como é que nós vamos fazer para ouvir essas músicas, sendo que já está havendo um debate ali, um litígio relacionado à música. Não poderia todas as pessoas entrar em um acordo, eu gosto de música sertaneja e vou ser respeitado nesse ponto. O outro gosta de rock, o outro gosta de música clássica, o outro gosta de samba, de balé, que está aí gostando daquilo e realizando sem o preço de cão, sem o fim de a mão. É a mesma coisa que acontece com relação à religião. Porque toda religião é assim, a pessoa fala assim, não, mas... o outro também é. O outro também tem muitas coisas positivas, porque todas as religiões são boas desde que o crente seja sincero. Então, se ele realizar todos aqueles fundamentos próprios da religiosidade dele, que coisa boa, né? É uma pessoa feliz, uma pessoa em paz, uma pessoa com Deus. E aí, a gente não entende isso, quer que pode ser bom evangélico, quer que todos vão para a igreja evangélico ou espírita, do que todos vão para o centro espírita. Esquecer que o bandista também certamente está pensando da mesma maneira. Se cada um realiza do jeito que ele gosta, não fica muito mais fácil a vida, não ficamos muito mais alegres e muito mais felizes. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil. Esta é, então, somente uma explicação que estamos dando sobre aquilo. O espírita tem o fraidoso, também tem o cimento, também tem o invejoso, outras tantas mazelas, cada um vai saber onde é que é a sua mazela maior, porque existem outras tantas. E aí, começar a eliminar essa mazela que existe dentro de nós. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, o espírito humano vem no livro que se chama Pensamento e Vida contando para a gente que dentro da nossa cabeça se pudesse dividir, existe um departamento que se chama Departamento da Vontade. Então, quando a gente quer, a gente realiza. Por isso, tem um ditado árabe que diz, quando a gente dá o primeiro passo, a gente já andou a metade do caminho. Certamente que nós já andamos a metade do nosso caminho no processo da evolução espiritual, mas a outra metade ainda tem muita metade para ser atendida, para ser cumprida. Quando a gente coloca, então, a serenidade, a disciplina, a vigilância, a oração, a serviço da nossa alegria, da nossa felicidade, do nosso bem-estar, nós estamos conquistando todos os pleitos que realizamos em face às nossas vidas. E começamos a entender a importância mesmo dessa serenidade, dessa paz, porque quando nós estamos serenos, equilibrados, as enfermidades não chegam também, não. Olha, às vezes a gente fica nervoso por alguma coisa, daí é um pouquinho e começa a coçar, o cabelo começa a cair, dá dor no estômago, dá herpes, é um mundo de doença, porque a gente não teve esse equilíbrio e essa serenidade. Então, esta é a proposta da doutrina espírita, fazer pessoas felizes, fazer pessoas realizadas, e isso nós vamos conseguir tão somente pela nossa convicção, porque com relação às curas, primeiro existe a ciência, segundo, essas curas podem ser realizadas independente de conceitos de doutrina espírita, mas de toda forma, o lugar onde houver essa cura, esse lugar tem que ser realmente de graça, tanto que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, quando se dirigiu ao templo de Jerusalém e o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 pelos romanos, era imenso e ele existia em várias portas e ele se dirigia para uma porta que se chamava Porta Formosa e nessa porta, sempre sentada do lado de fora, existia um esmolê, uma pessoa que pedia esmolas e estava sentada há muitos e muitos anos, ele era um posto de nascença e quando as pessoas se aproximavam, ele estendia as mãos e as pessoas colocavam as moedas que a sobrevivência dele era através dessa prática da esconda mesmo, mas estava aproximando o apóstolo Paulo Pedro do apóstolo João, e eles não tinham nenhuma moeda, e o apóstolo Pedro então chega perto desse luxo e diz a ele, o império diz, eu não tenho nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, olha nos meus olhos, levanta e anda, e o coça ficou titubeando, ficou na dúvida, será que eu levanto mesmo e o apóstolo estende as mãos a ele e segura com firmeza as mãos e ele sai realmente caminhando para sempre, durante aquela inclinação ele nunca mais teve o problema da paralisia, com isso é mediunidade de cura, mediunidade que é realizada com o mais puro sentimento de amor, esse sentimento de amor que foi naquele momento em que o apóstolo Pedro diz ao curso, olha nos meus olhos, os olhos estavam irradiando amor, esse amor que cobra a multidão dos pecados, o amor que as mãos têm e quando as madrinhas as irmãs mais velhas as tias quando elas as crianças machucavam antigamente os meninos não machucam mais porque eles não brincam infelizmente eles ficam de frente para o computador dias e dias e noites e noites eles não brincam mais mas quando os meninos brincavam eles machucavam e chegavam perto da mãe ou de alguém da casa e a mãe soprava é o passe de sopro trazido por André Luiz e esse passe de sopro realmente curava aquele machucado passava a dor aquela dificuldade então todos nós em um determinado momento da nossa vida nós podemos realizar isso soprar falar a boa palavra amar as pessoas abraçar tocar porque quando a gente realiza isso no seio das pessoas que nós queremos bem ou às vezes outras que a gente nem sequer teve a condição de conhecê-las mas todos nós temos a nossa energia de amor e podemos envolver outras pessoas também neste mesmo sentimento levando cura e às vezes não tanto de ordem física mas sobretudo as curas de ordem moral as curas de ordem espiritual porque são essas realmente que vão ficar porque somos viajores do tempo estamos aí na continuidade do nosso processo reencarnatório em busca da luz e da felicidade que Jesus nos abençoe acesse o nosso site www.mensageirosdaluz.com.br www.mensageirosdaluz.com www.mensageirosdaluz.com.br Obrigado.